Eu quero compartilhar com vocês, eu não vou pregar, vou abrir meu coração para vocês alguns minutos Eu cresci num lar evangélico, meu pai era um grande homem de Deus, um pastor E deixou um testemunho violento, testemunho de integridade, de caráter muito grande Eu tenho uma foto do meu pai faleceu, eu tinha 6, 7 anos de idade Eu tenho uma foto dele que está no meu computador, é uma foto dele sentado num barco Com o Novo Testamento pregando o Evangelho no norte de Minas E muito tempo depois eu descobri que era a mesma coisa que a gente estava fazendo na Mata Amazônica Descendo de barco e fazendo algumas coisas E nos últimos 4 anos Deus nos deu uma direção de mudar para os Estados Unidos Na verdade, o Senhor nos mandou sair do Brasil E nesse processo foi muito doloroso porque, como vocês sabem, ele foi para o Brasil há 30 anos atrás E Deus abençoou ela grandemente, maravilhosamente, poderosamente Superabundou e entregou para ela um marido maravilhoso Come on O que mais que ela quer, né, pastor Jô? O que mais? Ela precisava voltar para os Estados Unidos para mostrar o fruto do trabalho dela Aqui, irmãos, o investimento que vocês visceram a vida toda na minha vida Em missões, eu trouxe de volta o fruto É meu marido Eles olhavam e falavam O que? Is that it? Oxe, olha só, me perdoa Is that it? E, 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 mas nesses Quando nós You have to, você tem que ser paciente comigo Eu tenho a tendência de ficar muito teológico, né E ir para o outro lado, mas eu estou tentando conversar Mas, é, é, é Nesses quatro anos Vai fazer quatro anos agora Quando o Senhor mandou a gente parar Nós tínhamos, mais ou menos, a média de 3 mil convites por ano Sem falar, os amigos que nos convidavam E a gente ia para o mundo todo E eu comecei a ter, eu tive um problema Que tem, tinha, né O curado, o nome de Jesus Com a coluna muito forte E o Senhor falou Júlio, eu quero que você para E, muitas coisas vieram no nosso coração naquela época Eu falei, Senhor, mas e os missionários que a gente sustenta com o nosso ministério? Eu, eu ouvi como se o Senhor falasse assim Hum, seus missionários? E, o Senhor se mostrou tão fiel nesses quatro anos Na verdade, nós podemos sustentar mais missionários do que a gente sustentava E semear mais do que a gente semeava quando nós paramos Obedecer é melhor do que sacrificar Come on Não é sobre o quanto que você faz, é o que você faz Se você obedece ao Senhor O fruto da obediência não tem como O segredo desses dias é obedecer ao Senhor E o Senhor nos surpreendeu Eu estava conversando, acho que era com o pastor Júlio nesses dias E um dos dias, acho que era você que a gente estava falando ontem, né? Eu sentei de manhã e eu falei com ele Hoje é dia de mandar oferta para os missionários E aí eu falei Vamos orar, porque não tem Coisas assim, né? De crente, né? E eu lembro que a gente orou E eu tinha que sair para resolver alguma coisa Eu falei, Senhor, tá aí, eu sei os missionários E eu me lembro que eu saí Fui para o centro da cidade E aí a pouco, ele fala Júlio, você falou alguma coisa para alguém? Ele me mandou uma mensagem Você falou alguma coisa para alguém? E aí de repente Ela me mandou uma mensagem Dizendo, eu falei, não, não falei nada para alguém Ela falou, olha aqui essa mensagem Alguém tinha postado um valor muito alto na nossa conta E falou assim Ingress Era uma pessoa que a gente nem tinha intimidade Escreveu assim For your missionaries Let me tell you Let me tell you guys I've been working for you Eu trabalho para Jesus A minha vida toda É o melhor patrão que eu já tive Na minha vida Hudson Taylor disse A obra de Deus Feita da maneira de Deus Não falta recursos Absolutamente tudo que você precisa Para fazer a obra de Deus Já está reservado E é o privilégio A gente fazer parte Daquilo que Deus está fazendo Na terra Come on E essa igreja não sabe Mas a minha primeira viagem para a África Nós passamos por aqui Eu nem sei porquê Isso foi há 20 anos atrás 20 e tantos anos atrás E essa igreja nos semeou Para ir em uma nação chamada Gana Que vocês provavelmente nem se lembram Hoje nós temos trabalhos em vários lugares na África E vocês foram parte disso E essa é outra história Mas eu só quero Eu queria dizer para vocês Que trabalhar para Jesus é muito bom A vida cristã É muito boa Sabe Porque eu sempre viajava África, Europa Ásia África, América do Sul Brasil E vários lugares E aquela correria toda De repente Quando você para O Espírito Santo começa a mostrar para você Tantas coisas E uma das coisas que o Espírito Santo mostrou para nós Foi vocês A igreja do Senhor Jesus Nós nos apaixonamos por vocês De novo O Senhor A gente tem orado Sobre escrever um livro Que vai chamar Through Many Através de muitos Então como eu não estou pregando Eu estou batendo papo Então vocês me perdoam, né? Depois de falar Eu paguei para uma pregação Esse pastor só falou Falou, falou Cobra do Robson Mas Eu fui Nós começamos Eu lembro que eu sentava na minha varanda Lá na Flórida Que tem um lugar gostoso O pastor Júnior foi lá Um rio gostoso Com muitas dores E eu comecei Mas aí O Espírito Santo de Deus Me batizou com uma gratidão Pela igreja Pela igreja Eu comecei a lembrar De irmãos Que no Brasil Vocês não sabem o que é isso Vocês estão nos Estados Unidos Há muitos, muitos anos atrás No Brasil A gente fazia mutirão Para bater laje Vocês sabem o que é isso Vocês não sabem o que é isso Então muitos anos atrás Eu comecei a lembrar De coisa de 30 anos atrás Quando irmãos Vieram bater laje Na minha casa E eu fui batizado Com uma gratidão Pela igreja do Senhor Parece loucura Hoje Quando está todo mundo Falando mal da igreja Eu estou cheio de gratidão E de esperança Pela igreja Hoje Quando está todo mundo Falando que igreja não presta Eu falo Não existe outra ferramenta Mais poderosa De intervenção social De intervenção eterna Do que o corpo de Cristo Come on Jesus Come on Jesus Come on A igreja de Jesus Cristo É A maneira como Deus Vai mostrar Os principados E as potestades E nós Nós somos tão gratos Ao corpo de Cristo A igreja do Senhor E esse domingo Vocês estão falando Sobre missões Eu posso falar Do lado de mim Nós somos os dois Porque a gente era Pastor e missionário A gente trabalha com líderes E ao mesmo tempo Nós somos missionários Então nós Nós somos tão gratos Não tem como Fazer a obra de Deus Sim a igreja do Senhor Muitas vezes Eles falam Eles falam Júlio Você é uma benção Ei, para você é uma benção Vocês fazem coisas maravilhosas Fizeram isso, fazem aquilo Outro Mas o pessoal Come on Come on Come on people Ontem quando eu cheguei Eu vi o centro lá De vocês Comunitário Meu coração ficou tão cheio De alegria Falei Meu pai Chegou um casal lá Que falou Acabamos de chegar hoje Falei Meu pai O que é isso A noiva de Jesus É maravilhosa Vocês estão entendendo O que eu estou falando O que Deus vai fazer Nesses últimos dias É levantar uma noiva Alinhada Com coração De comunidade De comunidade Eu falo Que onde Eu não sou Só pensando em mim Mas eu enxergo Aqueles que estão do meu lado Sabe o que é que mostram? Precisa Não de mais uma pregação poderosa Precisa de uma igreja poderosa Aí muitas vezes A pessoa vai bem E sente um arrepio Mas o que a pessoa Está precisando É de você sentar com ela E chorar com ela Come on The way how the church Is going to manifest I'm sorry A maneira como a igreja Vai se manifestar Nos próximos anos Vai ser como corpo Come on Jesus I don't wanna I try not to be profetic But he and I Being profetic A igreja Vai se manifestar Como um corpo E o Senhor Está nos curando Para a gente ser Uma cura Para as nações O Senhor Está nos sarando Para a gente poder Olhar nos seus olhos E dizer A gente não vai abrir mão De você Eu estava falando Com o pastor Júnior Isso aqui é teológico Que uma das coisas Que Deus tem nos falado Muito nos últimos dias Sabe aquele texto Que eu cresci pregando E a gente pregava muito Sede santo Como é santo O vosso Pai Que está nos céus E essa mensagem É a mensagem Que eu creio É o fundamento Santidade Até que um dia desses Há uns meses atrás Eu estava sentado Na minha varanda E o Senhor Falou comigo Júli Olha esse texto aqui Primeira Pedro Sede santo Como é santo O vosso Pai Que está nos céus E aí o Senhor Falou Sabe por que Que eu quero Tanto que você Seja santo É claro Porque o Senhor É Deus Pronto Acabou Não Júli O que é amor Pela santidade É porque você É meu E parece comigo Então O grito De santidade É o grito De um pai Dizendo Filho Don't you see Você parece Comigo Deus está levantando Uma igreja Diferenciada Uma igreja Que ama Os perdidos Uma igreja Que ama Uns aos outros Uma igreja Que perdoa Uma igreja Que carrega Nos homens Eu lembro Quando eu gravei Aquele CD De volta pra casa E uma das palavras Que o Senhor me disse Ele falou Júli Por muitos anos Você prega Sobre carregar A arca Nos seus ombros Mas os ombros Não é só Pra manifestação Da presença É também Pra carregar A ovelha perdida Tem muita ovelha perdida Na região de Boston E Deus vai usar vocês Pra tocá-los Vocês entendem isso? Tinha outra mensagem Que eu queria preparar Que eu queria falar Que eu queria falar A sensação é que Eu preciso conversar Com você Dizer Sim O que Deus fez Comigo e Eipo Nesse tempo Que a gente parou Foi Nos batizar E enxergar Eu preciso falar Eu preciso falar Daquele pastor Olha o que ele tá fazendo Eu falo Espera aí Fala Fala comigo Daqui a pouco Mas vem cá Pertinho de mim Judson Deixa eu te mostrar Você tá vendo Olha lá Três horas da manhã A minha filha Ela luta com a artrite Mas três horas da manhã Ela tá orando Pelas criancinhas da África Judson Olha como isso me enche de alegria O senhor teve que me levar no lugar Ele disse Eu quero que você escolha Você olha o que eu O senhor vai curar pastores Líderes Ministros De uma forma tremenda A próxima onda da igreja É de cura Não é uma onda de ativismo É uma onda de cura Deus vai curar a casa dele Ele vai sarar as feridas da noiva Come on E ele vai batizar você de novo De esperança Eu lembro Alguns dias atrás Alguém virou pra um injusto Mas muita gente passou pra trás Usou e tudo mais Mas vou ser sincero Eu não Eu acho que deve ter passado Mas eu lembro Mas A alegria de lembrar dos irmãos Que nos carregam através das tribulações Apaga tudo isso Pastor Júnior Eu estou apaixonado Pela noiva do Cordeiro E eu estou convicto Que vocês vão ser o exército Vocês são o exército Dos últimos dias And you are not going back Vocês não vão retornar pra trás Vocês vão avançar Naquilo que Deus tem pra sua vida Vocês entendem o que eu tô falando? Antes a gente pregava Sobre missões Colocando culpa na igreja Hoje A gente prega Sobre missões Levando você A conhecer Jesus E a revelação De quem Jesus é E da maneira como Jesus olha pelos perdidos Te faz Te lançar em nações Eu me lembro A primeira vez Que eu fui Na Que nós fomos Uma viagem de barco A uma cidade chamada Maués E eu já contei isso aqui Uma vez pra vocês E eu me lembro Que Eu tava cansado Desci de barco Dormi Dormi na rede 24 horas Dormi na rede Aí depois nós 24 horas Não, 24 horas Na rede Aí chegamos nesse lugar Pegamos outro barquinho Pequenininho E eu já tava assim Pensando Essa mulher que o Senhor me deu Me fez fazer isso Jesus Podia estar num hotel Cinco estrelas Cantou gospel Cantando Pulando Aquela coisa toda Deus pecado Eu tô confessando Tô confessando E a mulher que tu me deste Senhor Que luta Me fez fazer essas coisas E eu me lembro Que Nós fomos pra esse lugar E aí a tribo indígena Falou assim Vocês podem dormir Do lado de fora do barco Quer dizer Na mata Aonde que é o hotel Eu lembro que eu levei Uma equipe às vezes De uma nação Da Polônia E eles chegaram No meio da mata Falei Então onde que é o Mc Donald E eu tava assim Falei Onde que é o hotel Hoje eu ia ficar Ali tem uma Barraca ali Mas não tem parede Você quer ficar lá Ou você quer ficar no barco Falei Não Eu vou ficar no barco mesmo Porque Não é medo Não é medo É só precaução Mas E só que no barco Não sobrou nem rede pra mim Eu tive que dormir no chão Porque era muito apertadinho E aí cinco horas da manhã Eu acordei Cinco e meia da manhã Eu me lembro Eu me lembro como se fosse hoje Eu acordei E com dor nas costas Pensando I'm so Eu sou tão vacilão Eu podia estar em outro lugar E eu olhei do lado de fora do barco E eu vi Uma menininha Talvez de cinco anos de idade Uma canoinha Eu não sei porque Eu comecei a chorar Como criança Naquele dia Eu senti a presença de Deus E o senhor virou pra mim E disse Judson É pra isso que eu te trouxe aqui Pra dessa menininha Pequenininha E eu entendi Que é o maior privilégio do mundo Ir aonde Deus quer que a gente vai Cuidar dos pequeninos Cuidar dos órfãos Das viúvas Mais do que nunca O nosso coração Eu lembro que uma vez Eu e Iepo Chegamos em uma reunião De grandes missionários Certa forma Eram os nossos heróis Tudo bem que eu estar Conversando com vocês Vocês estão Vocês já estão meio bored Ou não Aguenta mais um pouquinho E eu me lembro que Nós E eu me lembro que Muitos daqueles missionários 20, 30 anos de missões E nós olhávamos nos olhos deles E não havia Alegria Não havia brilho E aí Eu e Iepo Voltamos Entramos no nosso carro E a gente Olhou um pro outro Falou Sabe uma coisa Eu não quero chegar com 30 anos De ministério De 40 anos de ministério E não amar pessoas mais E não brilhar E não brilhar os meus olhos Quando eu falar dos perdidos Eu não quero que o ministério Se torne um trabalho Para mim Mas eu quero que o meu coração Continue queimando Pelos pequeninos Que eu tenha tempo Tanto para os grandes Quanto para aqueles Simples e pequeninos Tanto ricos Como pobres E eu sempre esteja pronto A abrir meu coração Mas muita gente No processo Eles perdem o melhor Que é a intimidade com Jesus E a razão Pela qual a gente faz O que a gente faz Queridos Não há Não há outro caminho É o evangelho De Jesus Cristo Vou falar uma coisa Depois eu vou falar sobre isso Uma das palavras Que o Senhor nos deu A gente está terminando um livro Que chama Eu acho que eu Não sei se está nesse livro Ou se está em outro Mas Você se lembra quando Jesus ressuscitou Quem se lembra quando Jesus ressuscitou O terceiro dia Quando sabe Ele ressuscitou E a Bíblia diz que Havia um discípulo Chamado Tomé Quem se lembra de Tomé Esse discípulo Não estava lá Quando Jesus ressuscitou Esse discípulo Disse assim Olha Eu não acredito Eu gostaria Que fosse verdade Mas eu não acredito Mas eu não acredito Que Jesus ressuscitou Porque eu vi As feridas Eu vi Como que ele foi Traspassado Eu vi Ele morto Eu vi ele sendo Sepultado Eu não acredito Não é possível Ele foi dilacerado Ele foi Moído Sabe aquele chicote Que bateram em Jesus Ele tinha garras Que tiravam pedaços De carne Então a mente De Tomé Estava pensando Isso é possível Eu vi ele Sendo dilacerado E moído Eu gostaria Que ele estivesse vivo Mas ele não está Eu não creio A Bíblia diz Que eles estavam reunidos Ah Eu te amo Jesus Ah Como eu te amo Jesus Ah Como eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Aí eu me disse Que eles estavam Reunidos Em um quarto E Tomé Dessa vez Estava lá Aí eu me disse Que de repente Jesus aparece E a primeira palavra Que Jesus diz É Shalom Eu vou prestar atenção Que Jesus Sempre aproxima Dos seus discípulos Dizendo Paz Recebe paz Shalom E aí ele vira Para Tomé Ele vira Para Tomé Ele disse Tomé Você falou Que queria Prova Enfia a mão aqui Onde eu fui Traspassado Olha aqui Tomé Ele é irmão Onde que foi Passou a lança Está aqui Enfia o dedo aqui Está vendo Tomé Aqui as cicatrizes Está vendo aqui Minhas costas Os buracos Estão aí ainda Aí ele disse Que Tomé Se lançou Ao chão E começou A adorar E disse Meu Senhor Jesus vira Para ele E disse Tomé Seja crente Não incrédulo Ah Que presença Doce De Jesus O Senhor Ele falou Comigo Júlio Falei Sem senha Ele falou Deixa eu te falar Uma coisa Filho A geração De hoje É muito parecida Com a geração De Tomé É uma geração Cética Eles não creem Mais Que o meu corpo Está vivo Sabe quem é Que é o corpo De Cristo É a igreja Esse mundo aí Se eu posso pensar Se você fala Que você é um agnóstico Que você New Age Ou qualquer outra coisa As pessoas conversam Mas na hora que você Fala que você é crente Quem já sentiu Essa aversão Existe uma aversão Hoje A igreja Eu até quero Jesus Mas crente A igreja Aquele pastor Que foi manipulando Os outros Eu não quero não Então existe Uma Incredulidade De que o corpo De Cristo Está vivo Mas o Senhor Falou comigo Júlio Eu vou mostrar Isso aqui Deixa eu dizer para vocês O que vai acontecer Com a igreja O Senhor vai Restaurar O corpo Da igreja Sabe o que Que fez Tomé Listen Sabe o que Que fez Tomé Acreditar Que Jesus Estava vivo Foi quando Jesus falou Vem cá E toca no corpo Sabe como Que Boston Vai saber Que Jesus Vive Quando eles Entrarem na igreja Que é o corpo De Cristo E você dizer Olha aqui A gente tem ferida Mas a gente Está vivo A gente tem cicatrizes Mas we're still Kicking We're still burning Come on Yes Aleluia O Senhor falou comigo Eu vou restaurar O meu corpo Nesses dias A igreja Vai ser tão Violenta Que ela vai Virar para o mundo E fala Olha aqui Entra aqui E toca na igreja Eles vão ver Atos de justiça Compaixão Misericórdia Os pobres Sendo cuidados Os órfãos Sendo cuidados Aqueles que Sabe Aqueles que Sabe Desculpa a expressão Mas A gente é tão Aqueles que caem A gente Começa a bater neles Enquanto eles estão No chão Esse não é o corpo De Cristo O corpo De Cristo É cheio De compaixão O corpo De Cristo Ele fala Sabe uma coisa Cara Você não precisa Ficar no chão Não Vem cá Deixa eu te ajudar A levantar Vamos trocar As suas roupas Aquele religioso Que passou E falou Não Eu tenho um culto Para fazer Não tenho um tempo Para você Até rimou Mas aquele Que falou Sabe uma coisa Eu sei o que é O evangelho De Jesus É maravilhoso Eu me apaixonei Pela igreja E eu Me apaixonei Por Jesus Over and over And over And over And over Estar com Jesus Continua sendo A coisa mais Preciosa Na minha vida E hoje Eu tenho 52 anos Mesmo que não parece Mas se você riu Nem vou olhar para lá Porque eu vi alguém rindo Nem vou olhar Para não Meu coração Não ficar angustiado É isso mesmo Amém Glória a Deus Pensei que era 30 Irmão Mas Hoje Com 52 anos Eu cresci no evangelho Eu quero dizer para vocês Fala bem para mim Qual que é o seu nome? Rita Rita Seu? Claudiné Rita Claudiné Deixa eu te falar uma coisa É verdade O evangelho De Jesus Cristo É verdade Ele morreu na cruz É verdade Ele é o filho de Deus Ele se fez carne Habitou entre nós Ele desceu ao inferno Tomou as chaves Oh Calamaná Machandar Rabachai Ele tomou as chaves Da morte Ele esmarcou a cabeça De Satanás E ele ressuscitou Ao terceiro dia E ele está sentado À destra de Deus Pai E intercede Por nós O evangelho De Jesus Cristo É real Ele disse Pai No livro Está escrito Ao meu respeito Aqui estou Para fazer a sua vontade E eu quero dizer Para vocês Que é verdade O evangelho De Jesus Cristo É verdade Ele continua Perdoando Os pecadores Ele continua Lavando-nos Dos nossos pecados Ele continua Curando Os enfermos Ele continua Sendo Deus Ele continua Tremendamente Apaixonado Por você Eu trabalho com líderes Em muitos lugares Nós trabalhamos Com líderes Em nações E vários pastores E discípulos Que a gente tem Que são muito preciosos Para a gente Eu lembro Uma viagem Nesse tempo Que eu estou aqui Eu fiz uma viagem Ao Brasil Uma delas Viagem ao Brasil Nós reunimos Com os pastores Que a gente cuida E tinha tempo Que a gente não reunia E o meu desejo Era ouvi-los Era ouvir Sobre o ministério O que está fazendo Quantas igrejas Plantaram E tudo mais Mas quando nós sentamos Meu coração Estava queimando Eu falei Fala comigo Aqueles pastores Experientes Apóstolos A maioria deles São apóstolos Eles sentaram E eu falei Eu queria pedir um favor Para vocês Fala comigo Sobre Jesus Give me Jesus Me fala 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 Sobre Jesus Nós ficamos Dois dias ali Ouvindo sobre eles Falando sobre Jesus Então eu quero dizer Então eu quero dizer Para vocês Jesus 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 Vem aqui Nesse lugar Jesus Toca em quem O senhor Quer tocar Essa manhã Espírito Santo Existem ministros Aqui Cansados Alguns Fadigados Doentes Sabe Jesus Foi ferido Na casa Dos amigos Muitas vezes Nós ministros Somos feridos Na casa Dos nossos amigos Jesus falou Olha aqui Meus amigos Me feriram Mas eu continuo vivo Isso é igreja Na igreja Às vezes a gente Fere E é ferido Mas sabe Uma coisa A gente continua Vivo E amando E perdoando Então eu quero dizer Para vocês A igreja Precisa ser batizada De novo Com o evangelho Simples Da obra Da cruz Nossos avós Cantavam O de cruz Terigiu Era um dia Fugiu Com o embrema De vergonha e dor Mas contempo Esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida Por mim Pecador Se eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Em mim Até por uma coroa Troca Eu ali Com Jesus A vergonha Da cruz Quero sempre Levar E sofrer Cristo vem Me buscar Cristo vem Me buscar E com Ele Do lar Uma parte Da glória De ter Se eu amo A mensagem Da cruz Se eu amo A mensagem Da cruz Jesus Quer morrer Eu a vou Proclamar Levarei Meu Deus Como eu te amo Jesus Levarei Eu também Eu também Me acolho Até por uma coroa Troca Senhor Senhor Jesus Senhor Jesus Fui nesse lugar Senhor Sabe queridos Eu sou acostumado a pregar para líderes E aí você prepara aquela mensagem Teologicamente correta Profunda Como Mas Sabe de uma coisa Muito disso é vaidade The bottom line É o evangelho de Jesus Cristo A gente quer que as pessoas veem Oh como que ele fala bonito Ele sabe Ele entende o grego e o hebraico Oh ele é doutor Nós sabemos de uma coisa The bottom line The bottom line É que Jesus morreu Para salvar esse pecador E tudo que nós estamos fazendo sobre missões Tudo que a gente faz sobre missões Quando eu vi vocês lá recebendo Os imigrantes Doando roupas Você chega na sua casa Separa a roupa Você não tem ideia É apenas uma chance De poder De alguma forma Transmitir o evangelho de Jesus Porque Eu trabalho em nação rica Nação pobre Nação milionária Milionária Sabe uma coisa A diferença é Jesus A diferença é o evangelho De Jesus Cristo Eu queria pedir que o Espírito Santo Viesse sobre vocês Eu não sei quantos de vocês Essa manhã estão Sentindo vontade De pegar fogo novamente Por Jesus It's a very awesome season That is coming ahead of you A sua família Por exemplo O Senhor está dizendo É uma estação Para a sua família O Senhor vai trazer Tantas coisas novas E tanta cura E tanta esperança O Senhor está dizendo Júlio Eu falei O Senhor porquê O Senhor fala pra eles Que eu amo eles E que eu tenho Eu tenho alegria Em vê-los O Senhor está dizendo Eu estou preparando Uma estação Pra sua casa Pra sua família Quantas vezes Você fez tanto esforço E gemeu As madrugadas E procurando respostas E algumas coisas Simplesmente Frustadamente Desmoronando Você está dizendo Filho, filha It's your season To enjoy My presence It's your season To drink From new wine And receive My healing And my care For you Come on Jesus O amor de Deus Está muito forte Nesse lugar As pessoas Não precisam ser convencidas A entrar no sistema As pessoas Precisam ser convencidas A encontrar O cordeiro E comeram O cordeiro De Deus Então Eu preciso Ser honesto Com vocês Eu estou Cheio De gratidão A Jesus Pela igreja Eu estou Cheio De gratidão A Deus Por vocês Você diz Júdson A igreja Tem defeitos É verdade E seria Loucura minha Dizer que não tem Mas seria Insanidade minha Não reconhecer O que a noiva Do cordeiro é E eu vou Te ser sincero Você diz Júdson O problema É que a igreja Está cheia de problemas Deixa eu te falar uma coisa Quem cuida da igreja É o Espírito Santo E eu vou te ser sincero He knows how to do things Ele sabe fazer as coisas A coisa vai dar certo A igreja Vai tocar As nações da terra Quantos querem ser cheio Do Espírito Santo Posso orar Para pessoas Que serem cheias Do Espírito Santo Se você quer Fica de pé No seu lugar Eu vou chamar aqui na frente Porque tem um social distância Mas Apenas estenda As suas mãos Toda enfermidade Eu estou dando Uma ordem Agora que saia Desse lugar Isso 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 Setas de depressão Caiam por terra Agora em nome de Jesus Aham Aham E cantarabaxantarabaxai E cantarabaxai O inimigo amarrou Uma corrente No seu Na sua perna direita E colocou uma âncora E disse E o nome dessa âncora Se chama depressão E o senhor está dizendo Eu estou arrancando Isso agora E eu estou te dando Uma outra âncora Que é a minha fé Que é a minha palavra Que é o sangue Do meu filho Senhor Jesus Eu entreguei aquilo Que veio no meu coração O privilégio Que o senhor deu pra mim E aí De servir A tua igreja É um privilégio Muito grande Senhor E aqui diante Dos nossos irmãos Nós queremos Declarar Que honra É poder cuidar Da noiva Do cordeiro E amar a igreja E nós queremos Pedir essa manhã Que o senhor Começa a derramar Do teu espírito Sobre cada pessoa Que está aqui Isso 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 Obrigado Está aí Está tocando você Está aí onde você está Isso Há uma onda Do espírito Nesse lugar Levarei Eu também Minha cruz É por uma Coroa Proca Toca Jesus Toucha Jesus Toucha Jesus More Jesus Está aí Fire Fire Let a bird Jesus And burn Jesus That your fire Burn Jesus Recebe Just receive it Só recebe Há uma doçura De Jesus Essa manhã Jesus está aqui Aí brother Ele te ama tanto Aí Mais 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 Jesus está falando Filho Você não tem ideia O quanto eu te amo E o quanto meu espírito Está te atraindo Para a minha presença Eu sei Eu sei Eu sei que você tem Eu sei que você tem Muitas perguntas Muitas coisas que você nem verbaliza Mas eu conheço Mas eu conheço Mas eu conheço o seu coração Eu sei que você deseja Eu vou alinhar as coisas que precisam ser alinhadas Você vai saber que é eu Seu papai Aquele que te ama Libera mais Jesus Mais 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 Eu vou entrar na sua casa Cara Como um avalanche de graça Aleluia E você vai saber que eu sou Deus Que transforma água em vinho Aleluia Checa de rabaxai Corochoria More Jesus More Jesus More Jesus More Jesus Há um fogo de Deus nesse lugar Muito forte aqui E está aquecendo vocês Checa de rabaxai Pastor Johnny Pastor Susana Can you please pray Lay for that pastor Vocês podem orar Para aquele casal Orar aos pastores Tem algo que vocês tem Para atrasar Para eles Checa de rabaxai Amém 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 Oh, Espírito Santo de Deus, eu tô querendo vocês, deixa Ele te tocar, deixa Ele te tocar. Não por um minuto. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor está em este lugar Come sing with me, come Holy Spirit Come Holy Spirit Drive on down The Lord is in this place The Lord is in this place Come on, feel the presence of God in this place Come Holy Spirit Drive on down I stick it to the dry bones The Lord is in this place In the name of Jesus Who is the anointing of God Who is the fire of God upon you The fire of God upon you The fire of God Where could he do? Fire, 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 fire Let the fire burn Jesus Let the fire burn Jesus Let the fire, the fire of God upon you Jesus, 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 Jesus! Let your fire burn, Jesus! You have a calling, the fire of God is above you! One seed is burning, One seed is burning, Fire, fire, fire! He's feeling, The fire of God is above you! One seed is burning, One seed is burning, Let your fire burn, Let your fire burn, Vem nesse lugar, 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 Vem te sinto, Deus Vem te sinto, Deus Amém